Bom dia, meu filho, que tem um dia maravilhoso e definitivamente retirando o preconceito de sua vida. A iluminação é algo que sobrevém um homem independente da cor de sua epiderme, meu filho. Você sabia que o Sr. Gautama, o Buda, tinha pele escura? Sabia que Laotissé tinha pele amarela? Sabia que o chefe Seatre tinha pele vermelha? Sabia que Platão tinha pele branca? E a iluminação era exatamente o que todos estes tiveram em comum, rapaz. A ignorância e o preconceito é algo que sobrevém aos homens independente da cor de sua pele. Sabia que Stalin, Hitler e Herodes tinham pele branca? Você sabia que Diamindadá tinha pele escura? Você sabia que Yang Sui e Mao Tse Tung tinham pele amarela? Sabia que houve diversos traidores que tinham pele vermelha? E a ignorância e o preconceito é o que todos estes tiveram em comum. Não existe característica física mais preparada para iluminação, meu filho. A iluminação é questão de escolha pessoal e individual daquele que se dispõe a despertar. Tenha por certo que a história revela de que houve monstros e iluminados de pele de todas as cores. E o que tiveram eles em comum? Foi que tanto a ignorância e preconceito como a cristificação e a iluminação estavam presentes na história da raça humana das peles negra, amarela, vermelha e branca. Espero lhe ter sido útil, meu filho, para que você retire de vez as manchas do preconceito de sua vida. Seja muito feliz e que Deus te abençoe.